Fui convidado a participar do Signo Day e eu vou levar você comigo. Vamos nessa que depois da vinheta eu te mostro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu cheguei lá, era 4h30, porque eu saí um pouco mais cedo e graças a Deus, porque quando eu cheguei eles me mandaram para o terminal errado, mandaram para o terminal 3 de Guarulhos. Eu cheguei lá, a moça falou, não rapaz, aqui é internacional, então aqui você não pode embarcar, vai ter que ir para o terminal 2. Eu tive que andar tudo até o terminal 2. Chegando lá, eu fui tentar, me mandaram no totem da empresa, eu fui lá no totem da empresa e coloquei meus dados e tal, só que não liberou para mim o cartão de embarque. Aí o rapaz não soube falar o porquê, aí o rapaz não soube falar o porquê, aí mandou eu em outro balcão. Eu cheguei no balcão, conversei com as atendentes, expliquei tudo e ela não soube me ajudar. Aí do balcão eles me mandaram para um outro lugar, um outro lugar de atendimento. Eu fui até aquele outro lugar, cheguei lá naquele lugar e aí ela tirou para mim o meu cartão de embarque. Só que aí tinha um problema, como eu tinha desmarcado e teve vários problemas com os voos durante o dia, eles estavam reagendando as pessoas de outros voos para o mesmo, para o meu voo no caso, o que eu ia ser feito. Então eu tive que entrar em uma lista de espera, só que como eu cheguei cedo, eu fui o primeiro na lista de espera. Aí quando eu cheguei no avião já estava tudo certo para me embarcar, já tinha até poltrono e tudo. Mas então por isso que é importante chegar cedo aí. E até o outro rapaz que havia me acompanhando aí da Cigna Ovincio, o Fernando, o voo dele foi cancelado. Então no fim eu tive que embarcar nessa jornada aí sozinho. Então estou aqui hoje no hotel, no Ibs, aqui já alocado. E aí amanhã eu vou lá para Dourados, né? Cheguei em Campo Grande, passei a noite aqui e amanhã vou lá para Dourados. Então é isso pessoal, até amanhã. Boa noite, bom descanso. Olá, bom dia, hoje é o segundo dia pessoal. Passei a noite aqui no Ibs, vou ali tomar café, já estou esperando aqui o Wagner Boretti e a Márcia me buscarem no hotel para a gente ir em direção a Dourados. Mas já teve outro perrengue aqui de noite. Eu não sei o que aconteceu com o meu celular que ele está com um problema. Eu coloco ele na tomada aqui e ele não carrega, ele fica parecendo uma mensagem que tem um objeto estranho no espaço aqui do carregador. Foi uma luta ontem de noite para eu colocar isso aqui para carregar depois que eu gravei o vídeo para vocês. Mas graças a Deus deu tudo certo, já acordei aqui agora, são 4h30 da manhã. Vou até mostrar aqui para vocês, minha bagunça um pouco. Mas agora são, já passou 13 minutos, 4h43, eu combinei com eles 5 horas. Então daqui a pouco eles devem estar chegando por aí. E vamos lá para o evento, pessoal. Mas antes disso eu vou ali tomar um cafezinho, porque eles falaram que tem um café mais simples das 4h às 5h da manhã, 4h às 6h eu acho. Então eu vou lá fazer uma boquinha, já que já está incluso. E aí eu vou mostrar para vocês, vamos lá. Tchau. 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 Ó,! Acabei de chegar no quarto, só para ter que ver aqui é melhorzinho, é. Mas o quarto tá bem parecido com o outro e hoje foi o nosso segundo dia de Signovince Day, foi bem bacana, hoje foi mais a parte teórica né. Aí de manhã a gente teve o Wagner, Dr Wagner falando sobre as soluções né, também mostrando algumas cirurgias, casos práticos lá do Signovince. que não vence, bem bacana, deu pra aprender bastante falando dos implantes também, da superfície, deu bastante dica, aí na parte da, fomos almoçar, né, vocês vão conferir aí, já devem ter conferido, o editor vai colocar, aí na parte da tarde, depois do almoço, aí eu falei um pouquinho sobre a vantagem do escândalo intraoral, apresentei o escândalo intraoral, falei dele, né, das soluções que é possível fazer e tal, e aí depois de mim ainda teve o Dr. Hermes, que falou sobre fluxo share side, né, mostrou bastante coisa, falou sobre o implante de cirurgia guiada, e aí acabei, depois a gente foi no restaurante, até como vocês estão acompanhando aí, o dia foi bem produtivo, e amanhã a gente vai fazer a operação, né, ao vivo, o escaneamento dela, depois ainda fazer uma outra operação com fluxo share side, essa é a proposta, mas eu não vou poder ficar até o final, né, porque eu vou ter que voltar pra São Paulo, voltar aí pra rotina, mas foi bem bacana esse segundo dia, e o quarto aqui eu achei ele igualzinho, e o outro, pô, a hora que eu entrei aqui, ó, até falei, falei, caramba, parece que eu tô voltando no mesmo lugar, a única diferença aqui é essa TV, né, que aí essa TV não tinha no outro, a TV era no armário que tinha ali no canto, mas de resto tudo igual, ó, até ali a parte de colocar as coisas, coloquei ali, então, é isso, pessoal, até agora eu vou tomar um banho, né, se não, mesmo, ó, minha companheira não tá daqui, ó, me mata, então tomar um banho, descansar, e amanhã mais um novo dia, vamos lá. Olá, olá, tudo bem com você? Bom dia, pessoal, hoje é o terceiro e último dia aqui da minha viagem pra Mato Grosso, pra Dourados, fazendo o Signo Vinci's Day, e hoje tô ansioso que a gente vai fazer a nossa operação lá, a cirurgia, e depois fazer o escaneamento, e também vou rever meu momô, minha família, que eu vou voltar hoje pra casa, né, então é isso aí, pessoal, vamos lá que eu vou levar vocês comigo pra acompanhar esse terceiro e último dia do Signo Vinci's Day, pra fazer o primeiro, bater aquele ranguinho, né, com o meu negocinho ali do hotel, vamos lá, pessoal, até já! Música Se inscreva no canal. 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 E ative as notificações. Para você ficar por dentro. Sem precisar de um vídeo novo. É isso pessoal. Agora eu vou descansar. Que segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau, até mais.